Olá, eu sou Rami Van, músico, artista tocantinense e vivo em Palmas. Amo a nossa cultura e tenho visto nos últimos 30 anos a luta de todas as expressões artísticas para manter viva a nossa cultura. Espero que nos próximos 30 anos a gente tenha mais amor, menos dificuldade, mais arte, mais cultura para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto